Música Fala galera, eu sou o Lucas Oliveira começando mais um episódio da série Lendas Paranormais No vídeo de hoje estamos voltando na lenda do pescador Galera, já faz um tempo que a gente não vem aqui Na última vez o Yuri veio sozinho aqui nesse local Aconteceu muita coisa, então a gente está voltando aqui para ver como é que está o local A gente vai tentar uma comunicação novamente com o pescador Tentar conversar com ele, fazer ele entender O objetivo do Yuri no último vídeo era fazer isso, só que acabou que não dando muito certo Mas a gente vai tentar de novo, hoje está apenas eu e ele aqui A gente já está pertinho da lenda, ele está fazendo uma ronda aqui e tudo E é o seguinte galera, a gente vai para lá, vamos ver como é que está o local Como eu disse, faz tempo que a gente não vem aqui Então é isso aí galera, a gente vai para lá Para quem não segue a gente no Instagram, segue lá que é a rede social mais ativa do canal Onde a gente posta tudo Galera, para quem curte esse tipo de conteúdo, não esqueça de estar deixando o like para a gente Isso fortalece muito o canal, beleza? Conteúdo de membro está saindo também toda semana aqui no canal, beleza? Se você não for membro, faça já a sua assinatura E outro recado que eu queria dar para vocês galera, como vocês sabem a gente vem anunciando já em vários vídeos Que é sobre a nossa viagem que a gente vai estar fazendo para uma cidade fantasma aqui no Brasil Para quem puder estar ajudando a gente, colaborando aí galera, nem que seja com um real Só um pouco mesmo para a gente poder ir para lá A nossa meta é alta para bater, porque a gente é uma equipe grande, tá? Então vai ter bastante gasto Então galera, peço a colaboração de vocês aí Para quem puder estar ajudando a gente, a gente agradece muito Bom, então é isso, sem mais enrolação Bora para mais uma caçada Bora, bora Sim, era aquela parede né E tinha mesmo, ele estava ali te olhando Tá, vamos lá e vamos ver Nem vamos entrar na cozinha então mano Vamos direto para lá Vamos ficar esperto também e tentar encontrar alguma pista mano Uma coisa nova, tá ligado? Porque o que a gente tem, está complicado de trabalhar com o que a gente tem mano Vamos cuidar? Não? Tem alguém aí? Bora, vamos lá Tá diferente o lugar mano Tá muito diferente Era aqui nessa parede aqui né Ah, que barulho é esse? Escutou? Não Onde? Onde? Mas não tem Oh, bora aí Escutou? Onde veio? Não sei, não sei Parece que ele veio dessa reta aqui Yuri, Yuri, Yuri Pescador 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 Para, para, para pra gente A gente sabe o que está acontecendo A gente quer te ajudar O que que é isso? O que que é isso? Ele se materializou aqui mano Não, velho Foi nesse lugar que ele está ganhando pra mim Agora ele apareceu ali Pescador, a gente conhece O que está acontecendo com você A gente quer te ajudar Tenta falar Tenta falar, mano Tenta falar alguma coisa A gente sabe o que aquele demônio está fazendo com você Tenta expulsar aquele demônio daqui Deixa a gente te ajudar Confia na gente Tenta conversar com a gente Dê uma chance Eu vou ver mano Eu vou ver, bora Vamos atrás Olha lá, ele está lá Ele está lá Vamos, vamos, vamos Fica esperto Fica atrás, fica atrás Mano, não tem nada Ascultou? O que que é isso? Masculou Masculou velho, masculou Lucas, Lucas O demônio, ele está vendo O demônio aí Lucas Mano, sai daí velho Ele está vendo Olha a minha cabeça e olha Levanta, meu amor de Deus Levanta, ele está vendo Mano, é sério Não estou jogando Esconde Entra, entra, entra Ele está vendo Meu amor de Deus Vai, vai, vai Vai, mano Pelo amor de Deus Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Meu Deus Meu Deus Não, não, não Minha cabeça Minha cabeça está ardendo Pegou no céu Pegou no céu Dá uma olhada Vê se pegou Dá uma olhada Meu Deus do céu O que está acontecendo, mano? Ele está aí, mano Eu estou falando Você e eu vi Ele, mano Viu quem? Quem? O demônio estava ali, mano Ele estava aqui, velho Fica ali Não dá para ficar aqui, ô Será que ele entra aqui, mano? Ele não vai entrar aqui, mano Se ele entrar aqui Eu vou tirar nele, mano Meu Deus Eu sei o que ele vai fazer, mano O que ele vai fazer agora? Mano, não vai chupar você, não Calma Ele está aqui 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 Cuidado a janela Ele está aqui Ele está aqui Minhaенный O que está acontecendo aqui, mano? Não sei Ele está aqui Ele está aqui Eu não sei Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ele não pega Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Eu estou esperando Eu vou tirar, mano Pegue as pernas fora Ele está aqui Ele está acá Hean Era o pescado? Não, era o demônio. Demônio de preto, mano. Demônio de preto? Foi ele que quebrou o vidro ali então? Acho que foi, acho que foi. Então, mas e agora mano? O pescador tá lá e o demônio também tá, mano. Como é que ele vai sair de lá e enfrentar os dois? Eu tô com gosto, mano. Fala pra você aí, minha cabeça tá doendo muito, mano. Tá doendo, mano. Não quero que você fale, mano. Eu vou dar uma olhada aqui rapidinho. Ver se ele tiver aqui ainda ou não. Se ele não tiver, não vai tentar sair. Porque o barbinho tava aqui e parou. Então, pode ser que ele saia de barbinho, né? É, vai rápido, então. Porque eu não vou, porque, nossa, minha cabeça tá doendo muito, mano. Não, não, puta. Tenta sentar aí, tenta dar uma olhada. Só dá uma olhada, só aí. Olha em volta, olha em volta. Olha em volta. Olha em volta. Ai, cara. Madera do céu, fala pra você, minha cabeça tá doendo muito. Tá, tipo, dando umas pontadas muito fortes. Não é uma dor, como é que eu posso falar, de machucado. É uma dor interna. Como se tivesse alguma coisa mesmo. Olha, olha. Olha, olha. Tudo certo aí? Olha? Está tudo certo aí? O que é que eu vou aí? Ai, eu não sei. Ai, eu não sei. Ai, eu não sei. Ai, ai, não sei, não sei. Ai. Ai, ai. Nossa, tá doendo muito. Tá doendo muito. Tá doendo muito. Tá doendo muito. Calma, mano. A gente não tá nada cortado, mano. É isso que eu tô falando. Tá doendo interno, mano. Tem alguma coisa interna doendo. Ah, é dor de cabeça. Será que é a presença, mano? Apresenta o demônio. Apresenta o demônio, mano. Tá muito forte. Calma, mano. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos, vamos, vamos sair. Vamos sair. Eu vou na frente. Eu vou olhar essa parte aqui. Essa parte que eu não olhei. Mas pode ser seu pedido pelas copas. Aqui? Aqui eu não olhei. Aqui não tem nada. Tranquilo, tranquilo. Se quiser sair, já sai direto pra lá. Vamos embora. Tá, tá. Calma aí, calma aí. Eu só vou olhar rápido aqui. Se não tiver nada, eu vou lá morrer pra você e você sai. Vai rápido, vai rápido. Ai, doendo muito, Yuri. Vai logo, velho. Ai. Ai, tem que sair daqui. Tem que sair daqui. Ai, Yuri. Não vai dar, mano. Vou ter que sair assim mesmo. Ai. Yuri. Yuri. Oi, Yuri. Vai. Oi. Tem alguma coisa aí? Ai, Yuri. Yuri? Yuri? Ai, cara, que dor de cabeça... Oh, Yuri! Yuri? Ah, mano, o que aconteceu? Yuri? Oi, Yuri! Ah, não, mano... Ah, não... Yuri, tá na escuta? Tá na escuta? Onde você tá? Onde você tá? Meu Deus do céu, tá muito frio, tá muito frio... Tem alguma coisa aqui comigo... Yuri, onde você tá? Yuri! Yuri! Oi, Yuri! Yuri, você? Yuri, é você que tá aí? Oh! Yuri, você que tá aí fora? Ei, mano... Você que tá andando aí? Yuri! Cadê o Yuri? Cadê o Yuri? Cadê o Yuri? строй...? Pescador! N Diosette! Cadê o Yuri? Oaten... Pescador, José, fala comigo, José, me escuta, José, cadê o Yuri? Ei, onde você está indo? José, ele está materializado na minha frente, eu vou seguir, José, eu sei o que aquele demônio está fazendo com você, ele deve ter pego o Yuri, me ajuda a encontrar ele, José, você não é mal, você não é mal, por favor, me ajuda, por favor, você não é mal. Meu Deus, José, José, me ajuda, o que é isso, o que é isso, meu Deus do céu, o que é isso, o que está acontecendo aqui, Yuri, é o C aí, Yuri? Ô, Yuri, ei, sou eu, Yuri, 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 sai daí, mano, sai daí agora, mano, sai daí, velho, o que você está fazendo, cara, sai daí? Yuri? Yuri? Não, 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 Yuri, ô, Yuri, ô, Yuri! Yuri? Undo, não, não, Yuri, ô, foi eu? Meu nome, meu nome, minha maldição Não, José, não Para com isso, José, para Yuri, me escuta, cara Sai daí, cara, me escuta O que você tá fazendo? Não, 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 não José, para com isso Calma, calma, ei Tira da boca, tira da boca, tira Gosta, gosta da boca, gosta 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 Sai, vamos sair, você tá bem? Oh, Yuri, sai daí Você é louco, não vai perto não Não sei, mano Não sei, nunca vim aqui, mano Então, vamos sair daqui Vamos sair daqui, depois a gente conversa, tá Depois a gente conversa Ele te pegou de novo, vamos Não sei, acho que foi o demônio, mano E o pescador tá junto, vamos Vamos, vamos Ó, ó, vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Você tá bem mesmo? Vai, então vamos Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Vai, vai na frente Que eu vou cumprindo você Vai Vai, vai, vai Vem, vai pra trás Vai, reto, reto, reto Mano, como tu não chegou aqui? Vai, 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 mano Eu não sei como você chegou aqui, mano Sozinho, velho Eu não sei, mano, é cedo Na hora que você saiu do banheiro lá, mano Depois eu vou fazer uma conversa Depois eu vou fazer uma conversa Vai, 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 vai Vamos embora Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Uma audição de novo, mano Uma audição de novo, mano Vai, mano, tem que sair daqui Vai ter que correr, vai ter que correr Vai na frente, mano Vai, velho Vai, 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 passa, passa Meu Deus Puta merda, velho Vai Tá voando a telha Vai Galera É o seguinte A gente saiu de lá Tô aqui na parte de cima Do pesqueiro Bem longe já O Yuri tá no carro Tá descansando lá Eu vim aqui fora só pra Fazer esse final pra vocês Explicar mais ou menos O que aconteceu ali Que nem eu entendi O Yuri saiu Pra tá fazendo Uma ronda Olhar Se não tinha nada Ali não voltou mais Eu percebi, galera Que na hora que eu tava tentando Se comunicar com o José O pescador Ele tava quase Compreendendo O que eu tava falando Então eu acho que Se a gente tentar Mais um pouco Achar algum método Algum jeito De tentar falar com ele E banir esse demônio daqui Eu acho que a gente consegue Ajudar ele Porque ele tava quase Compreendendo Só que ele tá muito Muito sendo manipulado Por aquele demônio Então a gente não tá conseguindo Chegar nele De verdade Bom, galera É isso daí Vamos tá bolando outra coisa Não sei o que ainda Tentar chamar mais gente Pra vir pra cá também Porque só em dois É mais complicado mesmo Bom, então é isso daí, galera Espero que tenham gostado do vídeo E até a próxima lenda